Feliz ano novo, que 2018 seja especial, que seja um ano de conquista, não de fama, mas de sucesso para todo mundo, que a gente possa crescer, evoluir, mudar a nossa cidade, nosso estado e fazer nosso Brasil cada dia mais diferente, e junto com a prática esportiva. Beleza? Um beijo, nos vemos!